Atenção, você, seu Antônio, passa PIX? Você, Scooby, recebe PIX? Serginho que tá aqui, aliás, Serginho, daqui a pouco eu vou falar do almoço que você trouxe direto lá do Espinheiro de Japoatã. Mas, enfim, de acordo com o Banco Central, os brasileiros, agora, daqui a pouco eu falo sobre o PIX, agora eu vou falar sobre apostas. Você aposta, seu Antônio, naqueles negócios aí, Beto, não sei o que lá? Você aposta? Scooby aposta, não? É, quem aposta muito é Luzia Teles. É, Luzia aposta muito. Olha, o Banco Central disse o seguinte, que os brasileiros gastaram este ano, anote aí, cerca de 20 bilhões com B de bola por mês em apostas online. As informações você vai acompanhar agora, você que gosta de apostar, na reportagem especial de Vinícius Mercenas, põe na tela do BG. Aqui no Brasil, apostar virou modinha entre as pessoas. Dois, cinco, dez reais, qualquer valor, e a pessoa já está participando de rodadas para quem sabe levar a melhor. Nessa brincadeira digital, já foram movimentados cerca de 20 bilhões de reais por mês no país. Valor que circula a partir das casas de apostas, situação complicada para o governo, já que não há tributação de impostos. Hoje é zero por cento de arrecadação, e ao mesmo tempo uma forma de ampliar a sonegação fiscal e a evasão de divisas. Então, o governo veio buscar essa atividade regulamentar para legalizar esses jogos, para poder o apostador ter a garantia do recebimento do seu prêmio, bem como aumentar a sua arrecadação. E toda essa movimentação cresceu nos últimos meses. Isso porque o Congresso aprovou e o governo federal sancionou uma lei que regulamenta as apostas online. Uma regulamentação que traz regras para as empresas operarem no país. Em Sergipe, 14% da população são apostadores, cenário que se iguala ao estado da Bahia, em números. Daqui em diante, o desafio do governo é limitar um gasto de aposta por pessoa. Mas nesse meio de campo digital, onde os jogos online falam mais alto, existe um público variado que participa. No entanto, as pessoas entre 20 e 30 anos costumam consumir mais esse tipo de plataforma. O grande problema, e que é considerado o X da questão, é viciar e ultrapassar os limites do gasto. Foi o que aconteceu com Lorena. Começou apostando 200 reais, ganhou algumas vezes e viu a facilidade do retorno financeiro. Mas, após várias tentativas, perdeu mais do que ganhou e teve um rombo financeiro de mais de 30 mil reais. É um vício. Eles começam lidando e depois tomam. Toma tudo. Você passa cartão, você vende seus bens, vende tudo. E até hoje, o meu prejuízo foi em torno de 34 mil. Essa especialista explica que existem gatilhos que são acionados a partir da participação de uma pessoa nesses tipos de jogos, o que gera uma falsa sensação de recompensa. A sensação da adrenalina ali perante os jogos, isso acaba sendo viciante. Não é saudável. A longo prazo você pode, claro, desenvolver transtornos psiquiátricos, se você tem uma predisposição genética. E também causar outros danos, danos familiares, danos nos relacionamentos. Nós temos aí também situações de violências motivadas pelos jogos de azar. A recomendação é única. Procurar ajuda de uma especialista. Se você é viciado em jogo, em qualquer tipo de atividade, que possa estar te gerando até um sofrimento psíquico, porque de início é legal, é tranquilo, mas quando passa a gerar um sofrimento, quando você percebe que você não tem controle das suas emoções em relação a esse tipo de atividade, busque um profissional da saúde, busque um psicólogo. A psicoterapia, ela é indicada nesses casos de vícios de jogos e com certeza vai te ajudar a ter uma maior qualidade de vida. Foi o que aconteceu com Lorena, que segundo ela, conseguiu colocar um ponto final nos jogos de azar, mas ficou com as dívidas. Consegui sair, graças a Deus.